Olá, meus amores, eu sou a Michele e sejam bem-vindos a mais um Diário de uma Trans. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre superar os seus limites. Por que eu resolvi tocar nesse assunto? Eu sou uma pessoa que durante a minha vida toda eu tive vários desafios, assim como todos vocês devem ter tido em vários aspectos da vida de vocês. E sempre tem aquele momento que alguém diz, você não vai conseguir. Que você está com pouca força de vontade e você não quer tentar. Ou que basicamente a sua mente está tão cansada de tantas outras coisas que você resolve deixar de lado. Por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu olhei para vários desafios e eu deixei eles muito de lado. O maior desafio de todos é a minha transição. Pensa, eu deixei de lado por 35 anos. E aí eu fico pensando, por que a gente não consegue inicialmente superar qualquer limite? O que eu penso sobre isso é que é muito mais fácil e muito mais cômodo a gente ficar paradinho no nosso lugar do que passar pelo sofrimento, a dor que superar um limite traz. Vou fazer uma comparação com uma dor física. Quando eu estou na academia e estou treinando todos os dias, eu faço exercícios com bastante peso hoje. Mas em março, quando eu comecei, eu pegava um pezinho de 8 quilos para fazer agachamento e eu sentia muita dor. E eu pedia para o professor para eu não fazer aquele exercício. Em nenhum momento eu pensei que eu nunca fosse fazer um exercício de agachamento. Considerando que eu tenho lesões no joelho. Durante 9 meses eu fui treinando, aos poucos. Exercícios para fortalecer a minha musculatura da perna. Focando a minha cabeça, botando ela no estado certo. Que fosse me deixar ter foco sempre. Para atingir meus resultados. Hoje, 9 meses depois, eu faço o mesmo agachamento com 76 quilos. De 8 para 76 quilos em 9 meses. É alguma mágica? Eu sou uma pessoa ultra forte? Eu nunca treinei antes. Eu treinava artes marciais. Mas eu não sou nenhuma pessoa especial. Ah, mas você tem uma composição. Eu já ouvi essa desculpa, tá? Você tem uma composição masculina. Gente, eu posso ter a composição que for. Eu não tenho testosterona para me dar força. Meus músculos, teoricamente, atrofiaram. E eu tive que, basicamente, ganhar novamente toda a minha massa muscular. Eu tinha 32% de percentual de gordura no início do ano. E 58 quilos de massa magra só. Eu já tenho 73 quilos de massa magra por causa de todos esses exercícios. Isso foi uma grande superação de limite. Uma pessoa com lesão nos joelhos. Lesões graves nos joelhos. Consegui fazer um exercício que, teoricamente, eu não poderia fazer. Qual foi o grande segredo para mim? Primeiro de tudo. Não acreditar que era impossível. Eu nunca acreditei que era impossível eu fazer agachamento. Nunca acreditei que era impossível eu passar por aquilo. Segundo. Eu nunca perdi o foco nas coisas que eu tinha que fazer. Se doía, eu botava... Doía? Dores aceitáveis, né? Não vão se forçar a dores do tipo... Não, tá doendo porque tem uma lesão. Calma lá. Não é isso. Mas sabe aquela dor de cansaço? Pois é. Essa dor de cansaço, eu dizia... É o corpo só. A minha mente tem que superar isso. Então eu fazia o quê? A cabeça ganhada a mente. Que é o terceiro item. A tua cabeça está no comando. A tua cabeça é quem define a resposta do teu corpo. O teu corpo não responde em automático. Ele responde pelos impulsos que são enviados pela coisinha que está aqui dentro. Assim, ó. Essa coisinha ali. Então é muito importante que você consiga manter muito o foco nas coisas que você quer atingir. Em um vídeo passado, eu falei sobre as questões de mudar a forma de pensar. Quando você vai para o trabalho, quando você vai para a aula e passou um pouquinho de tempo, não pensar, puxa, recém passou isso. E sim pensar, nossa, que bom, já passou isso. Não pensar quando termina a segunda-feira que ainda faltam quatro ou cinco dias de trabalho. Pensar que, nossa, faltam só quatro ou cinco dias de trabalho. A forma como você pensa ajuda muito a fazer a cabeça ganhar dessas coisas que inicialmente nos derrubam. Ora, excelente para o celular me avisar que está tocando. Pronto. Então é muito importante, gente, que vocês se condicionem. E não é de uma hora para a outra. É aos pouquinhos. Pegam algo hoje que é difícil e tentem fazer um pouquinho melhor. Não dá para fazer melhor? Tenta fazer algo que vai te ajudar a conseguir fazer aquilo melhor. Mas dá um passo de cada vez. Não gosto de setar uma meta final para mim, mas eu gosto de setar uma meta com vários pequenos milestones, vários marcos no meio do caminho. Quais são os meus marcos? Depende do que eu estou fazendo. O objetivo na faculdade era a conclusão de cada um dos semestres. O objetivo final era concluir a faculdade, mas eu focava no semestre. E cada vez que eu passava um semestre, eu dizia, faltam mais tantos. Mas não no, putz, ainda faltam tantos. Mas, nossa, agora faltam só sete. Nossa, agora faltam só seis. Nossa, agora faltam só cinco. E quando você vê, agora faltam só dois. Quando você vê, agora falta só um. Quando você vê, você está formado. Quando você está em uma nova posição de trabalho, que foi o meu caso nesse ano, é muito desesperador aprender uma nova função que você não está acostumado ou acostumada. Mas pensa que cada dia que passa, você aprende um pouco mais. E que dali dois ou três meses, você vai estar sabendo muito mais do que você está sabendo hoje. Desde que você queira aprender. Essa coisa de superar limites, ela começa com a gente ganhando a nossa batalha interna. A gente vencendo a nossa cabecinha, que é o que nos derruba. Venceu a cabecinha, que é o que nos derruba. A gente consegue atingir resultados melhores. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês. E agora eu vou falar sobre uma coisinha muito legal que aconteceu hoje. Hoje o pessoal da RBS veio aqui fazer uma entrevista comigo. Que é uma continuação da entrevista que eu dei lá no início do ano. Início. Meio do ano. Sobre fazer transição no ambiente de trabalho. E essa entrevista é muito mais focada em mim. Muito mais focada nas coisas que aconteceram depois da reportagem ter ido ao ar. E ela vai estar passando ali naquele último final de semana do ano. Ali, sexta, entre quinta, sexta e sábado. 27, 28, 29, eu acho. No Jornal do Almoço. É uma série de três reportagens. Que eu vou ser uma delas. E a gente vai estar falando sobre várias coisas. Inclusive sobre a criação do meu canal no YouTube. Que foi motivado também por aquela reportagem. Porque basicamente com aquela reportagem eu vi que eu poderia atingir muita gente. Simplesmente falando sobre as coisas que eu falo. Então eu espero que vocês possam assistir esse videozinho. Quem não puder assistir no dia, eu vou ver se eu acho o link online. E aí eu passo, divulgo aqui no canal. Eu vou botar uns clipezinhos agora da reportagem. Assim, bem de leve. Mas nada demais. Deve estar passando aqui agora. Ali, ó. Tá vendo? Aqui. Pois é. Deu. Dia 27, 28 e 29, eu acho que é. Foi ali, tá? Quinta, sexta ou sábado. No Jornal do Almoço. Pra quem é aqui do Rio Grande do Sul, quem não é, eu não sei como faço pra ver. Tá? Obrigado de novo por ter assistido o video, gente. Eu vou deixar as minhas redes sociais no meu lugar de sempre. Que é este lugarzinho aqui. Como vocês podem ver, elas mudaram um pouco. Assim como eu. Vocês viram? Dois novos piercings. Cabelinho novo. Michelle 2.0. Me segue lá nas redes sociais. Deixe seu comentário aqui embaixo. Dá like no vídeo. A relação de like com o número de visualizações faz o meu vídeo ter um alcance maior. Então, quanto mais like vocês der, sabe? Tipo, assiste o vídeo e dá um likezinho. Não custa nada, tá? Se inscreve no canal. Se você quiser ser notificado quando eu tenho um videozinho novo, aperta o sininho que tá ali do lado do botão de se inscrever. Pode me mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu tento responder a todas elas. Ou aqui embaixo. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que todos vocês possam assistir a reportagem na RBS TV, no Jornal do Almoço. E a gente se vê, tá bom? Um beijinho da Michelle. Tchau, tchau.